Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. éndotto, atualmente menos houve acesso de novos vídeos. Se inscreva novos vídeos. Levante o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O Luz já morreu. Já foi, já foi. Soldado 477. Adiva, 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 adiva. Ai, morri tão rápido. Não te creio! Mantenha a Sineta, mantenha a Sineta. Aguenta aí, aguenta. Aguenta firme. Ah, pior que eu vou demorar. Eles focaram em mim, né? Sem vergonha. É que eu acho que você ficou muito em frente. E você ficou solita. Nath te ajudou. Eu fiquei na frente demais. Tinha que ter recuado um pouco. E aí? O que que tá acontecendo? Me fala. Tá bom, tá bom, continua, continua. Vem pra cá. Tô indo, só que demora. Ah, é só que tu demoras, não? Demora. Tá, alguém morreu aí, não? Não, 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 tá tudo certo, tudo certo. Tô tranquilo, tudo favorável ainda. Ainda? Nossa. Lúcio. Tá, 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 tá. Tô com a minha barreira de volta. Não tem ninguém vindo por aqui. Isso, isso, muito barreira. Ah, aqui dentro, daqui não passam, ah? Isso, isso, isso. Tranquilo, tranquilo. Mata a D.Va, mata a D.Va. Ela resiste muito ao dano. Sim, 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 sim. Tô escuro, 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 escuro. Qualquer coisa? Viva, viva, viva. Gua, viva, 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 viva... Pega, viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Pega, pega, pega. Viva, viva, viva! Não... Viva, viva! Olho, não vejo nada. Está vindo do traseirar aqui... Um metro, cuidado. Vamos resistir, vamos resistir. Vamos aguentar. Você está atrás? Alguém falou? Não, não, não. Cuidado, eu estou sem vida, estou sem vida. Um segundo para a barreira. Foi. Sim, 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 sim. Morreu, morreu. Estou tentando aguentar um pouco de dano. Aí, mais barreira. Vamos lá, vamos nessa. Estou aguentando. Nossa. Estão conseguindo, hein? Não passa, não passa. Se daqui vocês não passam. Cuidado, olha aqui. Simestra. Simestra. Morreu, 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 não, certo? Simestra ou simestra. Ih, usaram o ultimate lá do outro lado. Diva, 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 Diva. Morreu, 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 Diva. Foi, morreu, morreu. Vamos, mais uma barreira. Vamos aguentar, vamos aguentar. Nossa, essa barreira está aqui. Cuidado, eu estou sem barreira. Aqui, on this great game. Super power para todos. Boa, boa. Qualquer coisa usa sementes de resistência. Nossa. A gente está aguentando muito. Mais uma barreira. Isso, cuidado que a Diva está vindo, está vindo. Ó a Diva, ó a Diva. Ela vai querer usar o ultimate dela, hein? Vai, vai, vai querer. Cadê, cadê? Ali atrás, ali atrás. Eu escutei o barulho dela. Sim. É simétrico? Eu acho que é simétrico. Simétrico. Tu barra, barra, barra essa. Cuidado, cuidado. Não, pode, pode, pode. Não, não. A gente estava muito juntos. Estão dominando. Estão dominando. Sim, estão na zona. A gente tem que ir para a zona. Faltou um minuto, não nasce. Vou lá, eu vou usar. É mais, aqui eu dei um pull-up. Não, tem que ir ali, tem que ir ali direto. Sim, sim, vende, 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 vende para aqui. Droga, estou em pull-up. Não deixa, não deixa. Entra, entra, entra. Entra aí. Chegaram. A gente não prestou atenção que tinha alguém lá. Aqui, 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 aqui. Nossa. Nossa. Podia ter colocado a barreira ali. Não, não laçam. Cuidado atrás, hein. Presta atenção atrás para eles não virem por trás e dominarem. Ah, legal. Usou o ultimate. Tchau. Escudo, escudo, escudo. Escudo, escudo, escudo. Boa. Escudo. Escudo, escudo. Estou tentando. Cada vez que abre a chance e acaba o pull-down, eu estou metendo. Cuidado com a Diva. Diva, 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 Diva. Mais um escudo, mais um escudo. Esse. Estou colocando o que dá. Aí, foi. Mata a Diva, mata a Diva. Ih, usaram o ultimate. Não! Aí, resistência, vamos lá. Lúcio, 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 Lúcio. Aí, escudo. Vamos, vamos, vamos. Lúcio, 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 Lúcio. Aguentando. Aguenta. Escudo, 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 escudo. Outro escudo, ó. Mais um. Essa. Ah, tá. É amigo. Eu estava ali do lado. Vamos aguentar, vamos aguentar. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio, Lúcio, Lúcio. Ele moriu, moriu, moriu. Escudo, escudo, escudo. Aí, está indo, está indo. Cuidado com o Lúcio aí. Sim. O Lúcio na esquerda. Lúcio, 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 Lúcio. Diva, 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 diva. Vamos lá, vamos lá, boa. Isso. Vai, impenetrava. Ai, droga, eu joguei barreira muito longe. É, não me importa, não me importa, não me importa. Oh, me matou. Droga, droga, droga. Matou o Lúcio. Calmado, morto, morto, morto. Reinhard. Ai, eu não posso errar a barreira. Aí. Fica aí atrás a barreira. Ok, ok, espera aí que estou indo. Cuidado, cuidado, cuidado. Estou indo, estou indo, estou indo. Olha os vidros. Ah, não, não, não. Aí, morreu. Cuidado, cuidado. Reinhard, Reinhard. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Tá muito louco isso aqui. Atrasa a barreira, atrasa a barreira. Sim, sim, sim. Aqui do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo. Foi, 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 foi. Boa, o Jack Rat matou ele. Vai morrer, vamos ficar defendendo. Vamos ficar defendendo, ficar defendendo. Nossa, esse pessoal está jogando bem. O pessoal está, está todo mundo junto. Todo mundo fazendo seu trabalho. É isso aí que é um bom time. É isso aí que é um bom time. Aí, ele critica, ele critica. Como, 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 que regressa? Cuidado, cuidado, volta, volta. Que foi? Eu não vi que foi o que passou. Foi o ultimate. De... Ah, de la viva, cara. Para! Vai, vai. Ai, ai, ai. Estou morrendo, estou morrendo. Estou morrendo, estou morrendo. Feio, feio, feio. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Estou indo. Aguenta, aguenta, aguenta. Foi. Estou com o escudo aqui ainda. Ok, cuidei, cuidei. Curando, curando. Não tem ninguém atrás, né? Não. Essa diva do nosso equipo se está expondo bastante e deve regressar. Tem que tomar cuidado. Eu acho que ela tenta ir para frente para aguentar o dano também. Porque ela é tipo meio tanque. Então ela está tentando aguentar. Ah, não. Mas é muito, muito. Ela está tentando atrair. Reihard, reihard, cuidado. Nossa, esse cooldown... Vai morir, vai morir, 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 morir. Matei 10 já. Ai, eu estou sem escudo, sem escudo, sem escudo. Escudo, 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 escudo. Não, eu joguei lá embaixo, droga. Tá, vamos aguentar assim. Quero ver, quero ver. Você jogou o seu ultimate, não? Sim, eu joguei o meu ultimate para proteger, né? Oh, ele me matou. Ai, não. Aguenta, aguenta. O que ele me matou? Não, o ultimate dele. Nossa. Minuto, minuto, 10. A gente aguentou uns 4 minutos aí. 50, 56. Nossa, vamos lá, vamos arrumar. Eu vou demorar para chegar. Não, eu não podia ter morrido. Vamos, vamos, vamos. Ai, não, me matou. Está chegando. Estou tentando defender. Isso, chega, chega. Chegue, chegue, chegue. Droga. Chega rápido, chega rápido. Defende, defende, defende. Nossa, você está aguentando. Olha o Lúcio entrando. Não tem, tem até o Lúcio. Viaja ele. Não deixa, não deixa. Aí, vamos. Oh, 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 oh. Jean Grato, você que morre. Droga. Morreu, morreu. Uau. Nossa, ele podia ter salvado o jogo. É. Ele podia. Bom dia. Bem-vindo eles. Já era, querida. Aí, já foi. Que overtime, o quê? Acabou o overtime. Não, 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 não. Sai daí. Ah, não acredito overtime? Não. Aí. Nossa. Isso. Ah, difícil deles conseguirem passar da nossa barreira. Nadie passa. Olha só o player. Hanzo. É o Hanzo. O que é que é isso? Ah, é o Sniper dele, né? Os Sniper. Olha aí, olha aí. Matou um. Esse é quando ele tentou sacar, não? Ah, é quando ele me matou, ó. Não, foi o Ultimate. Nossa, foi boa gente aí de novo. Vou botar em ti. Eu vou botar em ti. Ó, o pessoal tá achando que tu fez um bom trabalho. Ó, ó, ó. É? Tá bom, isso aí. O pessoal quer ficar aqui. Tá bom ficando por aqui, né? Acho que foi o suficiente. Se gostou... Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se gostou do vídeo deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar mais gameplays de Overwatch. É isso aí. Tchau, tchau.